eu estou aqui no gerenciador de gerenciador aqui de hd para quem não sabe como chegar aqui você simplesmente você vê em qualquer pasta certo? tem meu computador aqui do lado bota em gerenciar e vai carregar aquela mesma lá né? vai carregar essa mesma tela aqui que já tá aberta aí embaixo beleza, primeiramente temos dois critérios aqui a prestar atenção né? para não fazer merda lembrando a todos que estão assistindo o vídeo que eu não sou responsável pela cagada que talvez vocês façam né? então é muito importante prestar atenção na explicação se você não entendeu reveja o vídeo certo? pergunte aí o campo dos comentários está aberto para você estar discutindo algumas dicas com os outros inscritos entendeu? então não tenha pressa para fazer a besteira que talvez você faria com pressa né? vamos dizer assim né? então aqui o hd eu já sei qual é, ele não está formatado, eu vou formatar ele aqui só para mostrar para vocês certo? vou formatar ele aqui ó, volume certo? vem aqui em 1, converter disco no volume deixa eu dar só uma propriedade no volume certo? vou formatar ele aqui para vocês entenderem um pouco de como possa estar o hd de vocês, no caso aqui cara, ele não está com letra né? mas se prestar atenção aí no hd de vocês, eu vou botar aqui ps né? como é simples eu vou botar de p de play 2 certo? vou formatar de qualquer forma, volume aqui eu vou botar ps2, fete ok? só para estar como exemplo aqui o procedimento certo? vai aparecer aqui uma opção formatando o disco, bota formatar, beleza? vai aparecer essa opção aqui ó, você vai escolher o padrão, tanto faz pode botar rótulo no volume, ps2, fete, eu vou iniciar, vai aparecer a mensagem que vai dar merda em todos os arquivos que estão lá né? não é esse exatamente né? mas eu vou dar um ok aqui beleza ok, tá? de qualquer forma vai estar aí, certo? ele formatou como a letra p, tá vendo? então, tentar formatar de novo se não formatar, simplesmente vocês apenas reinicia o computador e vai estar formatado, tá aqui ó, ps2, fete, letra p, né? vamos fingir que você agora colocou o seu HD, né? colocou o seu HD aí no computador, plugou, veio aqui até o gerenciador que eu já ensinei, né? quer que eu ensine de novo? tá, vou ensinar de novo, pode não ter erro, ok, vai aqui em qualquer pasta, no computador, em qualquer lugar abra qualquer pasta, essa pasta aqui ok, fechar essas páginas aqui abra qualquer pasta aí, né? aqui procura aqui do lado do meu computador, né? meu computador, clica com o botão direito, gerenciar, pode fechar a página, espera carregar um pouco, certo? vai aparecer essa opção aqui certo? vai aparecer essa opção aqui, vocês vêm aqui em gerenciamento de disco, é a parte de baixo, ou se for em inglês é disk manage, né? vou esperar carregar um pouco, já falei, não tenha pressa, reveja o vídeo, se possível, para poder não cometer nenhum erro, né? ah, Mike, eu vi o vídeo duas vezes e cometi o erro, ih, mano aí... aí é fogo, né, mano? eu não tenho o que dizer, né? beleza, vou esperar carregar aqui um pouco, demora mesmo carregar, o computador está lendo um monte de disco que está aqui no computador, de HD, né? tá aqui, ó, o PS2Fest, tá vendo? se você rolar aqui, você tocar em qualquer letra aqui, ele vai automaticamente mudar para a letra correspondente isso é uma forma de você ter certeza do que você quer tá vendo, ó, por exemplo, vou aqui nesse aqui, é meu HD externo aí ele vai aqui, ó, PS2Xbox, tá vendo? então, se eu tocar aqui em outra unidade aqui, tem uma HD de 2TB aqui, ó vou tocar, ele vai mudar para cá, ó tenha cuidado, ok? já deixei um aviso para não dar merda uma vez deu uma merda e eu tive que recuperar, né? tá, esse aqui que eu quero que quando eu tocar na letra aqui correspondente que eu quero formatar eu tenho que ter certeza aqui, ó, da letra e do volume, tudo certinho tenho certeza? É esse mesmo? deixa eu trazer para cá, aí, ó tenho certeza mesmo que é esse? deixa eu ver aqui então, o HD que eu quero é de 500GB, então é esse mesmo então, o HD é esse aqui, ok o primeiro que vocês vão fazer é excluir o volume, né? tenho certeza que não vai fazer merda eu não me responsabilizo, ok? aqui, ó, é esse mesmo, eu já sei que é esse, então vou excluir o volume lembrando que excluir o volume significa excluir o volume excluir é apagar apagar é mandar para Narnia, entendeu? então vamos lá, excluir o volume tá, beleza, vai aparecer como nó alocado esse nós queríamos, certo? não vou fechar, vou só minimizar essa aqui vou abrir o programa que eu vou deixar na descrição que é o programa Winhip, né? vou aqui, é, colocar como administrador vai aparecer uma tela, não tá aparecendo com certeza que a plástica captura, não vai capturar essa informação aí vou dar OK vai aparecer esse programa aí, você pode apertar OK pode minimizar o programa lá atrás vai aparecer esse programa aqui, ó, bonitinho você vai select drive aguarda um pouco que ele vai ler os drives que tem no computador às vezes aparece aqui não respondendo mas demora ele vai, uma hora ele vai eu tô usando o Windows 10 mas isso funciona em qualquer Windows, né? se ele não abrir, tenta o modo de compatibilidade botão direito em cima do ícone de atalho apareceu aqui, ó beleza, aparece aqui como drive, tá vendo? drives, eu quero saber qual é eu quero ter certeza ah, esse aqui é um de 500GB antes de fazer, tenha certeza então eu vou voltar aqui no gerenciador vou ver qual é aqui ele tá como disco 2, ó tá vendo? disco 2 então eu vou voltar no programa seleciono drive, disco 2 drive 2, é esse aqui, ó tá vendo? é esse aqui então eu vou dar uma checada disco 2, drive 2 ele tá com 465 465 4679, é esse mesmo então vou selecionar e vou formatar lembrando a vocês aqui, ó se você tem um HD acima de 40GB você usa 48 bits abaixo de 40GB você deixa 28 bits, entendeu? vou dar aqui o OK e formatar tá lembrando que vai levar tudo pra casa do Narnia já está apagando o disco se não tiver lá com o volume com o volume apagado não vai funcionar, tá? deixa bem claro isso eu já fiz um vídeo falando mas teve algumas dúvidas lá e eu resolvi fazer outro vídeo explicando um pouco mais pacientemente ultimamente eu tô muito impaciente, entendeu? então resolvi fazer mais tranquilo mais calmo, explicando né? e lembrando que o campo de comentários está liberado só pra pessoas que vão acrescentar o vídeo tá vendo? foi bem um problema aconteceu um problema aqui no HD ok não tem importância o HD já quando acontece algum problema de formatação tudo que ele formatou mas no final deu um probleminha o necessário é apenas reiniciar né? reiniciar o computador tá? eu vou reiniciar aqui rapidinho pronto rapaziada voltei reiniciar aqui o PC né? abrir o programa aqui selecionar o Drive né? só esperar um pouquinho só aguardar um pouquinho aparece aqui não responde as vezes mas é normal ele vai reconhecer alguma coisa vai se reprogramar sei lá ele vai funcionar só aguardar um pouquinho pronto retornamos aqui depois de reiniciar o PC né? ver que o Drive 2 já aparece com o PS2 aqui ó vamos reformatar agora vamos botar como 48 bits e dar um OK tentar de novo se ele não receber agora não funcionar agora é que o HD tá bichado mesmo esse HD já deu problema no meu Windows um tempo atrás e eu guardei ele não joguei fora então se ele não formatar agora é porque o problema no HD o procedimento tá certo porque eu já fiz com um HD de 300 se agora eu queria passar para 500 entendeu? depois eu quero passar para 1TB depois 2TB é é é foda um HD um Play 2 FAT com um HD 2TB seria um sonho agora agora deu tudo legal aqui tá vendo? agora sim deu bom viu? reiniciei o PC bonitinho agora vem aqui ADD imagem né? então aqui você pode ter a opção de colocar o DVD na bandeja do seu computador né? ou de uma imagem ISO eu vou botar de imagem ISO que eu tenho guardado as minhas imagens de PS2 aqui eu vou abrir aqui ó temos alguns jogos aqui temos aqui o Manhunter que eu tô fechando ele em BR você pode adicionar diversas imagens ao mesmo tempo entendeu galera? então aqui eu vou botar só o Manhunter para exemplificar certo? quando você coloca uma imagem apenas e dá Start adicionar imagem e adicionar o local onde está a imagem Start é para iniciar a conversão cancelar cancel né? cancelar é cancelar eu preciso explicar isso? ah tá então vamos continuar daqui então dá Start agora vai aparecer essa opção aqui quando você coloca múltiplas imagens não aparece essa opção ah o tipo de mídia CD ou DVD automaticamente o programa já reconheceu que é um DVD né? então beleza é tipo de boot file que é aquela nomenclatura que inicial do que dá o boost no CD né? SLU, SLES aquela parada toda lá que a gente não precisa saber disso já automaticamente já entra esse nome você pode modificar certo? fica ao critério de vocês compatibilidade se você instalou esse jogo e se quer muito jogar esse jogo instalou você pode ir colocando os modos de compatibilidade eu deixo automaticamente que até hoje eu não tive nenhum problema num jogo que não funcionasse desse modo mas se for um jogo que você testou e não funcionou ative alguns algumas alguns métodos alguns modos aqui e teste eu vou dar o que aqui mano olha a velocidade que ele instala ó muito rápido né? ele instala muito rápido então galerinha então fazer o que né? fechando o vídeo por aqui se inscreve em teste eu tô fechando o Manhunter 2 aí né? dependendo da data que vocês estiverem assistindo esse vídeo né? já vai tá aí fechado no canal o Manhunter já fechamos ao vivo tô fechando o Manhunter ao vivo né? quem sabe faz ao vivo né? lógico e outra coisa né? se você é novo no canal se inscreva e ativa as notificações aí pra comprar a live bater uma ideia aí trocar uma ideia no ao vivo aí estamos juntos beleza? agora eu vou mostrar outro método pra vocês adicionar você pode adicionar várias imagens ou do CD né? adicionar agora várias imagens tu vê eu coloquei no caso aqui eu vou botar o Winback esse jogo aqui é ruim pra caramba vou botar esse aqui esse aqui Silent Hill do Brasil Metal Gear também e Hitman ok tá e Bully também quando você coloca diversas imagens ele vai tá assim ó então você bota Start e ele vai fazer a conversão esse tá ali tá instalando né? no caso né? 1GB quase 4GB quase 4GB 3GB e 700 e pouco 4GB e pouco ele vai tá assim automaticamente ele vai mudando ele vai instalar a primeira né? ele vai instalar a segunda vai aparecer o finish tá vendo? finalizado lembrando a vocês que não vai aparecer aquela opção lá de você fazer as modificações vocês podem fazer depois beleza? eu vou encerrando o vídeo por aqui muito obrigado pela participação de vocês nos vemos num próximo vídeo aí lembrando que esse vídeo aqui está na aba tutoriais do canal né? é um vídeo ensinando alguma coisa não é certo? e... tá lá deixe seu like aí se você não gostou deixe seu dislike e por favor nunca mais volte no meu canal porque um vídeo desse aqui o cara não deixar o like é maluco né velho? então estamos juntos valeu fechei o vídeo já ah, vocês querem instalar a segunda ó vai demorar um pouquinho instalar a primeira, a segunda tá fui bom, deu reset aqui no videogame e vamos né vamos iniciar o nosso OPL aí OPL eu sempre coloco ele no pendrive galera eu inicio ele pelo pendrive o IP memory card ele tá desatualizado não atualizei não mas aqui pelo pendrive aqui eu tenho diversas versões e posso sempre estar testando novas versões né eu vou usar aqui o teste a 16.1627 né 1627 não é a última versão que saiu mas é uma das últimas que oferece aí né as autorizações necessárias pra rodar tranquilinho né vamos iniciar o OPL agora rapidão o OPL sendo iniciado né vamos aguardar um pouquinho né mostrando aí os jogos que eu coloquei aí opa start que é o IP errado mostrando os jogos que eu coloquei aí pra testar aí vou botar aqui o Vanguard Vanguard é o medalha de uma Vanguard Manhattan estou fechando no canal já vou iniciar aqui o Bully o Bully BR ai caramba botei pra baixo apertei vai começar o jogo errado mas tudo bem o importante é mostrar que tava tudo funcionando né pros mim isentos do plantão já iniciou o jogo já não vou precisar rolar a cena cena do jogo beleza galera esse é o ritmo né galera eu vou fechando por aqui muito obrigado pela participação mais uma vez tamo junto valeu até o próximo vídeo deixa o like aí mano vai ficar de palhaçada então tá obrigado tchau